Bom dia, galera. Bom, parece que tá tranquilo o trânsito, hein? Olha, segundona. Nossa, vai estar lá em cima. Um cara de segunda mesmo, hein? Sem falar disso, ainda tá meio solzinha. E aí, galera, beleza? Então vamos lá, vai agilizar com o meu amorzinho rapidinho. Vou voar pra auto-super, porque hoje, de verdade, queria muito conseguir sair um pouco mais cedo lá da auto-super pra ir treinar. A ideia era ter ido antes pra academia, de manhã, só que ainda não consegui me condicionar pra isso. Preciso dormir mais cedo no domingo. Ontem eu fiquei ali mexendo bastante ainda nas planilhas ali. Cara, legal, né? É bom você colocar a cenourinha ali na frente, sabe? Pra você ficar correndo atrás ali, daquele objetivo. Então ontem eu tô tentando fazer todo domingo, eu faço um fechamento semanal. Ao invés de fazer só o fechamento mensal, eu faço o fechamento semanal ali, pra me estimular pra essa próxima semana e assim por diante. Então vamos lá, deixa eu agilizar aqui, pegar o meu amorzinho, partiu. Caramba, tava sol, achei. Agora vai... Deixa eu ver. É isso aí, bora de CB1000R. Aí, ó, monstrona. Linda, 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 linda moto. Agora, linda moto, já tá claro, maravilhosa, baita de um motaço. Mas agora, é a moto que eu gostaria de estar saindo numa segunda-feira de manhã pra ir até a auto-super? Com certeza não. É muita coisa. Nossa, tô empostado, olha isso, que animal. Nossa, friou mesmo. Tudo bom, bom dia? Todo mundo fica olhando, é carro, é moto. Se todo mundo tá olhando, talvez eu seja o mesmo, como o ideal. Mas eu sei trabalhar. Tá mais friozinho hoje, viu? Caramba, isso já me fez lembrar como é que andar de moto no inverno. Que não é muito, muito legal, velho. O vento é sinistro. Caminhão, tá fazendo fora, tá? Aqui, tá lá. Aqui, dá conta ali. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E vamos lá, o porquê que eu vim de moto, né? Pra R-swap. É muito tempo gasto na vida parada no trânsito. Mostra que você não pode parar de olhar pra frente, velho. Não pode. Isso assim, você até usa pouco o retrovisor, cara. Tudo pode mudar aqui na frente muito rápido. Muito, muito rápido. Não dá pra vacilar, não dá pra olhar pra vaca. Caramba, hoje eu não dei sorte aqui, viu, cara. Peguei várias viaturas ali na Marginal e agora viatura aqui na Bandeirante também. É. Um, pode gente até ver eói. Foi claro! O que é isso? E aí 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 e sempre mostrar sua moto nova a gente perguntar dá para deixar essa moto com a suspensão mais rígida atrás ela tá na regulagem aqui quase não mas quando você entra na curva quando você carrega ela faz assim ó sabe que ela carrega o peso da mola ela quer te jogar para cima de novo essa moto o pneu traseira é mais largo para o bastão não é será que é por isso que você tá tá estranhando né ele é mais largo ele é mais largo do que na linha pode ser isso porque ela pensa não tá na pior regulagem dela eu acho ela meia molenga o último que você vai colocar ali igual a mais é de corrida deixa eu falar velho eu sempre falo para você turbinar moto mano eu não sei como vai ficar a ciclística da moto quando ela tudo que essa moto aqui ela parece que ela é turbo ela é chocha chocha e vem todo mundo é esquisito velho é estranho é esquisito bom para começar o dia bom a gente tá gravando lista aqui agora eu queria só mostrar a televisão aqui que o Felipe comprou cara que é assim o pior da televisão que ela não ela não quebra ela só fica assim calma aí agora ela parou de piscar olha que beleza mas a faixa ela piscou piscou aí peraí a faixa veio para cá o pior é isso ela não ela não desiste mas ela no meio da gravação aqui ela fica dando esses paus aqui bom a gente acabou de receber agora o vídeo de ver como ficou ali o nosso Peugeot 306 está lá no HP Fibras com o Henrique lá tá ficando muito legal vamos ver essa semana a gente vai lá buscar vamos embora continuar gravando aqui logo mais almoçar aqui eram 10h50 da manhã eu tava com muita fome agora já são 11h30 eu tô com muita muita fome chegamos no shopping vamos almoçar aqui agora a gente acabou de vir com o carro novo do gordinho e vocês parabéns gordinho parabéns gordinho no mesmo time agora bela máquina mano bela máquina velho mano um carro velho bela máquina velho sinfonia mano linda estou suspeito não linda linda é belíssima máquina velho parabéns mano parabéns é bom galera vamos almoçar bem graças a Deus e aí vamos alugar cada um aluga um vai eu vou no rosinha eu vou no rosinha nossa velho eu gosto muito desse porquilo aqui velho de verdade fico muito feliz nesse porquilo sério se liga no prato aqui coisa espetacular boa tarde tudo bem obrigado valeu meu prato cara contém proteína 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 fruta e o cara tem bacon velho olha isso isso aqui é um prato tá bonito tá bonito tá bonito eu quero comer sempre aqui quero comer todo dia eu também queria comer todo dia aqui mas eu não gostaria de pagar todos os dias aqui mas enfim vamos ver o do gordinho vamos ver o do gordinho vem gordinho vem hoje eu não vi quanto deu hein olha bonito também cara bonito o prato ainda não tem verde né mas tá bonito é eu não quis ver hoje velho será que algum dia eu vou ter maturidade cara para não passar vergonha nos lugares de almoçada não consigo bom não rola velho bom bom almoço para a gente hora do cafezinho aqui ó espetacular a bolachinha minha tá só para deixar muito muito claro evidente o de vocês já tem todo chocolate do mundo o cara que prega sobre investimento vamos desmentir o cara a bolachinha oito e 32 nossa velho mais a boa e ela ficou muito menor o tamanho disso aqui velho sério oi só era um era maior era maior era maior mas é por um obrigado obrigado é bom pra caramba e quanto Deus que só fez isso aí tudo quarenta e seis e trinta e nossa senhora é um almoço bom bom cafezinho não faz sentido não faz melhor sentido aqui nossa foi demais que foi demais e muito mais exagerei eu não aguento ver esse carro parado aqui cara eu não aguento ver esse carro parado ó detalhes 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 STI lá atrás tá vendo ae né ae ae vamos lá ae vocês não sabe a felicidade velho que eu tenho andar nesse carro velho vocês não tá ligados a felicidade que eu tenho andar na passagem velho eu adoro esse carro velho eu gosto muito desse carro gosto muito e aí eu gosto muito nesse carro gosto muito e aí e aí e aí e aí e aí e aí o pessoal lá coisa ali só que vai cair um pedagas certeza que vai cair um pedagas se não for agora aqui dentro do carro será quando eu peguei a gente subir na moto cara nossa eu tô chegando aqui na auto super olha a cor do céu cara é assim eu subi na moto e tudo isso aqui vai cair bom então não super aqui vou tentar agilizar o máximo só não tem água pegar a moto e antes que essa nossa velho vai chover muito isso é bom enfim vamos ver como ferrar para o nome senhores valeu deixa eu tentar não pegar essa chuva velho valeu vocês que que eu esquecendo tô esquecendo alguma coisa não tem problema embora valeu rojão falou obrigado valeu a pergunta é será que vamos escapar dessa chuva nossa ali tá ali já ferrou ali tá tudo ferrado já olha ali na frente bom aqui já choveu parou de chover vamos ver se eu vou ter sorte de não pegar a chuva de novo tá aqui em cima tá limpo tá limpo quando tá molhadinho assim já dá medo de fazer curva de botar peças nos pneus mesmo tipo aqui assim ó onde é a metade do carro onde fica mais sujo dá medo se tivesse seco assim eu já estaria muito mais deitado agora não sei se tivesse problema ó então dá medo aqui agora agora dá medo com isso molhado porque a reação da moto com esse peso aqui de parar no molhado é muito mais longa do que se tivesse seco esse negócio do quickshifter aqui é muito legal a quarta, terceira, segunda, terceira, quarta, olha na mão paradinho o que é fazer vamos pegar aqui que desesperador velho olha a expressa fantástica aqui já é a marginal tá aqui eu vou na marginal local ali é a marginal expressa ali é pesadelo eu vou aproveitar se a Carol está com o Pedro na natação eles acabaram de ir e como eu estou aqui na frente da academia e eu trouxe roupa de academia eu vou aproveitar para ir na casa e aí é e aí e aí boa a gente nós treinando aí você vai começar a cair para os 88 89 minha meta é chegar nos 84 84 eu estou super bem bora lá já caminhando para quase metade do treino deu 20 minutos frequência em 137 bom demais muito bom voltar a bater o coração aqui é espetacular vamos lá continuar muito bem muito bem treino finalizado aqui ó 452 calorias cara coração bateu tá excelente que é muito bom cara como eu gosto desse lugar isso aqui faz um bem só para vir aqui todos os dias para acordar bem cedo coisa que é difícil no meu cotidiano mas eu vou tentar vou me trocar pegar motoca para casa a pergunta é será que já está chovendo já choveu choverá mas que essa moto é linda ela é linda cara nossa senhora vim andando aqui olhando ela é muito bonita nossa atenção do nosso senhor está no chão ali olha o controle de tração vai entrar aqui agora 1,2,3 opa viu ele mata na hora aí ele não está chovendo que c*** tá com problema? Beleza irmão, vai sentar irmão tudo bem? graças a Deus vamos ver se rola aí acho que não entrou ai cara vem comigo o problema aqui valeu irmão, fai com Deus, obrigado valeu bateu o modo cego bateu o modo cego me teceu alguma coisa aqui tá nossa, um curradão é esse? valeu valeu, obrigado essa moto deve ser bonita a noite por conta desses piscas aqui que ficam ligados ali será que vai rolar travadinha ali? mas é claro, olha o papai galera, tudo normal por aqui cheguei um bebê muito gostoso cheiroso agora eu estou muito limpinho papai eu sou um bebê muito limpinho porque o papai me deu um banho o papai me deu um banho gostoso da minha vida olha hum minha experiência com a Selenio R primeiro dia na cidade é muita moto cara é muita moto para a cidade chama muita atenção é a mesma coisa que você ficar andando com um baita de um carrão chama muita atenção de todo mundo tudo e todos é gostoso, é legal anda pra caramba super confortável eu gostaria que a suspensão da Selenio dela fosse um pouquinho mais rígida ai erradei mochila 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 é enfim vou nem pedir desculpa porque essa cena é maravilhosa cara não tem nada mais gostoso na vida no mundo do que esse bebê aqui cara bom galera eu vou terminar mas assim motão mas é tudo é muito tudo é tudo é muito forte é muito bonita é aparece demais tudo mais e no finalzinho aqui lembra a gente do que São Paulo é feito velho de um monte de gente cara que tá preocupada em ir e vir cheio de problemas na sua cabeça tá ligado individuais e acidente cara então espero muito que aquele motoboy ali esteja bem eu vi ele imobilizado ali já tava sendo cuidado e é isso bom galera beijo enorme a todos vocês fiquem com Deus tenham uma excelente terça-feira amanhã e nos vemos se Deus quiser no finalzinho do dia valeu tchau tchau beijo